Coragem Verdade Vontade E força pra vencer Vivendo no limite Sem deixar me abater Olhando Pra Cristo Com fé Persisto Oh 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 Oh, 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 oh Fé em Deus, pois ele nunca falha Fé em Deus, contigo na batalha Fé em Deus, pois ele nunca falha Fé em Deus, contigo na batalha Fé em Deus, pois ele nunca falha Fé em Deus, contigo na batalha Fé em Deus, contigo na batalha Ontem, hoje, sempre será E ontem, hoje, sempre será Coragem, verdade, vontade e força pra vencer Vivendo no limite sem deixar me abater Fé em Deus, contigo na batalha 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 Ontem, hoje, sempre será Ontem, hoje, sempre será Ontem, hoje, sempre será Ontem, hoje, sempre será Oh, 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 oh DJ Márcio RGO, tocando as melhores da música gospel Eu olho para ti, eternidade em mim Faíscas de um amor sem princípio nem fim Não vou mais procurar, em ti é o meu lugar Vivo pra espalhar o teu amor por onde eu caminhar Vou desapegar daquilo que eu não vou levar